Fala pessoal, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo estarei falando sobre um vídeo que pediram muito pra mim pra falar um pouco mais qual o tipo de bônus que eu dou para aqueles que adquirem algum curso comigo no meu link de afiliado. Fica até o final desse vídeo aí que estarei falando mais sobre isso. Opa aí, tudo bom? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre os meus 16 bônus, na verdade 17, no final vou falar um pouco mais sobre esse outro bônus, aqueles que adquirirem com o meu link de afiliado. Bom, vou deixar aqui, abrir um parênteses, na verdade, esse bônus, na verdade, é válido apenas para aqueles que adquirirem um treinamento acima de R$97, tá? Abaixo desse valor não tem como dar, porque realmente é um bônus top, é um bônus no qual eu poderia estar vendendo ele, na verdade, por R$400, só que eu estou dando gratuitamente pra ajudar ainda mais. Eu não dou gratuitamente porque eu não acredito que as pessoas ganhando coisas gratuitas, ele dá valor. Na verdade, só vai dar valor se ele pagar por ele. Então, por isso que eu não dou gratuitamente, tá? Se quiser gratuitamente, tem vários vídeos aqui no meu canal, explicando diversas estratégias aí pra você trabalhar como afiliado. Bom, eu vou mostrar pra você aqui na tela do meu computador aqui, a página na qual você vai ter acesso das minhas videoaulas aí. Sim, são videoaulas, bônus aí, são bastante videoaulas e também e-books pra você fazer o download, tá? Bom, primeiramente, eu falo aqui, ó, agradecimento, né? Eu falo obrigado, né? Pegue o seu bônus e tudo mais. Primeira coisa, eu vou falar sobre o que o afiliado vende, como ele vende. É mais uma introdução do que um afiliado vai fazer, tá? Porque muitas pessoas ainda não sabem o que um afiliado vende, né? Como que faz isso e tudo mais. Então, ao você adquirir um treinamento de marketing digital, você vai ganhar esse treinamento aí, totalmente gratuito, né? Essa videoaula e eu vou explicar um pouquinho mais, tá? E qual nicho começar também, eu explico exatamente qual nicho você começa, né? Ou dando ideias, na verdade, né? Na realidade, porque eu não gosto de falar assim, ó, você tem que começar nesse nicho aí. Porque assim, por exemplo, se eu falar pra você começar num nicho de emagrecimento e você não gosta de falar sobre emagrecimento, né? Então, eu não gosto muito de falar sobre você ter que começar nesse nicho. Mas assim, eu vou ensinar você a achar o seu nicho, tá? Bom, quanto investir começando no marketing digital? Isso aqui eu vou falar, vou abordar esse assunto também nesse vídeo. Eu vou falar um pouco mais, né? Se vai precisar de dinheiro ou não, tá? Claro, que você já adquiriu, né? Se você tá dentro desse bônus, quer dizer que você já investiu, né? Já teve o investimento inicial. Então, isso eu vou explicar mais ou menos por dentro, tá? Só pra deixar um pouco claro aí, galera, ó. Eu, atualmente, eu já tenho mais de 10 cursos aí que eu já fiz de marketing digital. Na verdade, vou chegar a 20 cursos. Então, você que pensa que não vai fazer nenhum investimento, tá? Cara, é enganação, tá? Porque quando você começa a empreender pela internet, você tem que estar em constante aprendizado. Então, se você é aquelas pessoas que, ah, não, só quero ver as coisas de graça na internet, eu não quero investir em nada, então você já tá começando com o pensamento errado. É claro que no começo, você não vai investir inicialmente em diversos cursos aí, né? Você vai começar gratuitamente, depois você vai adquirir um treinamento, né? Pra começar, dar seus primeiros passos. Depois, quando você quiser virar especialista em um determinado assunto, você tem que adquirir um treinamento especializado a determinado assunto. Não tem como você pegar um treinamento geral, porque você não vai conseguir, digamos, ser especialista no que você quer. Então, é muito importante eu deixar essa observação, tá? Bom, o outro bônus é como começar no marketing digital. Eu sei que eu tô batendo pouco nessa parte inicial, porque é a maioria das dúvidas dos afiliados iniciantes que tem dessa parte aí, tá? Então, por isso que eu tô batendo bem em cima disso daqui. Marketing digital. Comecei agora, mas não sei como começar. Essa é uma pergunta que toda hora a pessoa faz. cara, eu comecei, mas eu não sei onde eu começo. Então, se você também tem essa dúvida, que com certeza você tem já de início, nesse vídeo eu vou explicar pra você como você inicia, tá? Daí, depois, o outro bônus também. Eu não tenho resultados, que no caso é vendas, para mostrar o que fazer. Essa é uma grande dificuldade pra quem que tá começando no marketing de afiliados, no negócio online. Porque, assim, normalmente esse nicho, ele gosta muito de ver resultados, tá? Ah, você não tem resultado, então quer dizer que você não sabe vender. Não, nem sempre é isso, né? Na verdade, tem vários afiliados aí que não mostram resultado algum e vendem muito pela internet. Então, nem sempre isso é verdade, tá? Então, nesse vídeo estarei falando como você pode fazer isso. Ou, às vezes, também aquelas pessoas que querem começar a trabalhar no negócio online, sobre finanças na internet, e não tem resultado, né? Não mostra resultado, não tem porque, não tem mesmo, né? Então, por que ela vai começar nesse nicho? Então, eu vou explicar pra você como você começar da forma correta, tá? Marketing digital está saturado? Esse daqui é mais um bônus, no qual eu vou falar pra você se realmente está saturado. Essa é uma grande dúvida que a maioria das pessoas chega pra mim, Diogo, marketing digital, cara, não dá pra começar? Porque tá saturado esse negócio. Será que realmente... Sua opinião, será que realmente vale a pena? Então, nesse vídeo eu estarei explicando pra você se realmente vale a pena e se está saturado. Esse daqui, ó, vai ser uma aula específica para YouTube, tá? É aula de SEO. Não sei se você sabe o que é SEO. É uma forma... Não vou falar inglês nada aqui, não, tá? Não vou ficar falando aí. Só, na verdade, sim. Resumo, é que você vai saber usar as palavras-chave pra posicionar os seus vídeos no YouTube, tá? De forma resumida, tá? Isso daqui são três aulas totalmente gratuitas que você vai ganhar. Eu poderia estar vendendo por R$200, R$300 essas aulas aí, mas estou dando gratuitamente pra você, tá? Outra coisa, eu estarei falando aqui, ó, um mini vídeo de aula mostrando por dentro a minha estrutura de marketing digital. Muitas pessoas têm essa dúvida. Eu, principalmente, quando comecei, eu falei, cara, ele fica montando aí, na teoria, monta, sei lá, um blog aí, mostrando e tudo mais, só que eu quero ver a estrutura dele. Quero ver o que ele fez pra poder ter resultado. Então, esse aí é um bônus especial que muitas pessoas têm essa dúvida. Eu, no começo, eu tive inicialmente essa dúvida aí. Cara, ele mostra outras coisas, outras estruturas, como montar outras estruturas, mas não mostra a estrutura dele. Tá meio estranho isso, né? Então, nesse bônus aí, estarei mostrando pra você por dentro o que eu fiz pra ganhar dinheiro pela internet com marketing digital, tá? E também, aqui, são os meus 5 e-books de bônus também, 7 dicas infalíveis pra você construir um canal de sucesso, 10 dicas de marketing digital, super bônus de cronograma de 30 dias trabalhando como afiliado. Vou ensinar em 30 dias como você fazer um dia. Na verdade, eu vou falar assim, ó, de tal dia até tal dia você faz isso, de tal dia até tal dia você faz isso. Isso é fundamental pra quem tá começando pra ter disciplina, tá? Outra coisa também é o guia definitivo pra criar a audiência sólida. Isso é muito importante pra quem trabalha com canal no YouTube, com vídeos no YouTube. Porque você tem que prender a pessoa, você tem que fazer isso pra ela ficar até o final do vídeo e depois ela comprar com o seu link de afiliado, tá? Independente de qual nicho for, tá? Isso serve pra qualquer tipo de vídeo, pra você fixar ela. Mas também blog, dentro de outros negócios, tá? Meus 10 maiores erros como afiliado. Você não quer cometer os mesmos erros que eu cometi, correto? Você já quer saber antecipadamente quais são os erros daqueles top afiliados, no caso, até os meus também, os meus 10 principais erros que a maioria cometeu. E você, lendo esse book, você vai saber exatamente quais são os erros em não cometer neles. Você já vai chegar já entrando da forma correta. Então, isso, isso aqui tudo, são meus 16 bônus se você adquirir um treinamento com o meu link de afiliado. Então, nesse caso, eu também estarei falando pra você que eu vou ter também mais um grupo no Facebook, que é o 17º bônus aí pra você, que eu estarei colocando as pessoas lá dentro que comprarem algum treinamento comigo e eu vou adicionar essa pessoa lá no grupo. E assim eu estarei dando, digamos, uma mentoria, digamos assim, né, pra essas pessoas aí que acabaram adquirindo treinamento comigo e eu estarei dando algumas videoaulas, alguns ensinamentos nesse grupo e assim ela vai aprender um pouco mais e também compartilhar com os outros colegas aí no grupo do Facebook e, quem sabe, ter mais resultados com marketing de afiliados. Bom, esse aqui foi os meus 17 bônus pra quem adquire algum treinamento comigo. Lembrando, acima de R$97,00, isso é muito fácil, tá, galera? Isso, perto do que eu estou dando, perto do valor de R$97,00, é muito superior do que R$97,00. Então, claro, que normalmente as pessoas vão pensar Ah, Diogo, tá, eu vou comprar lá, como que eu vou receber esse bônus? Eu vou dar esses bônus após os 30 dias, tá, que passar lá da Hotmart, da Monetize, porque muitas vezes eu já dei esse bônus antecipando e muitas vezes a pessoa, ela recebeu o bônus e depois ela foi lá e pediu o reembolso e depois não, né, depois que eu dei o bônus pra ela, não tem como mais voltar atrás, né? Porque depois não tem como excluir toda essa página aqui pra depois, né, criar outra página. Então, por isso que eu não dou mais os meus bônus antes dos 30 dias e sim após 30 dias, tá, pra ela ter acesso porque assim dá uma garantia no qual eu estarei entregando realmente pra ela depois de 30 dias e também dá uma garantia pra mim que ela vai ficar com o treinamento, né, eu vou ganhar comissão com o meu link de afiliado também, tá, ok? Então, assim, fica bom para os dois. Bom, esses daqui foram meus 17 bônus aí pra quem quer adquirir um treinamento, algum curso comigo, algum produto e assim você, com certeza, vai ganhar muito em cima disso, tá, ok? Bom, esse daqui foi um vídeo bem rápido aí que eu queria mostrar pra vocês um pedido da galera aí que tá falando aí Ah, Diogo, mostra aí seus 17 bônus aí Então, esses são os meus 17 bônus pra quem adquire com o meu link de afiliado Fico por aqui, forte abraço, Diogo Mitsuda, fiquem com Deus, tchau, tchau!